Olá Chico, tudo bem? Oi Danilo! Bom dia para você e a todos os espectadores. Aqui é o Danilo de Caruaru, Pernambuco. Eu queria fazer uma observação, uma pergunta, né? Para saber o que você acha a respeito da Nova África Twin, a 2024, o modelo que ainda não chegou aqui no Brasil, especificamente a Adventro Sports, já que houve esta redução do aro dianteiro para 10 polegadas, né? 18 polegadas, essa nova, mas a atual que nós temos aqui no Brasil, ela, e no mundo inteiro, ela tem 21 polegadas. Sabemos a princípio que motocicletas que têm pneus 21 polegadas, ela tem uma capacidade de transposição de obstáculos um tanto quanto melhorada em relação a outras motocicletas que têm pneus ou aros menores. O que você acha a respeito dessa mudança que a Honda fez? Eu sei que isso não é feito do nada, né? Existe tudo um porquê. Talvez uma facilidade para a manobrabilidade da motocicleta, enfim. Talvez ela tenha feito pesquisa nesse sentido para fazer essa alteração. O que você acha a respeito dela? E com relação agora à BMW R1300GS. Fazendo uma comparação, Chico, em relação à própria Africa Twin, a Africa Twin atual que nós temos aqui e a BMW R1250, como também a 1300, que logo, logo deve chegar aqui no Brasil, nós temos de um lado a Africa Twin atual, 2023, que tem um pneu, um aro dianteiro 21, que a princípio te dá uma capacidade de transposição de obstáculos um pouco mais aprimorada ou digamos que facilita essa transposição de obstáculos. Só que, de outro lado, nós temos uma motocicleta. Eu já pilotei ambas as motos e são motos incríveis. Apesar do pneu ser um pneu menor, 18 polegadas, da BMW R1250, assim como da nova que chegará, ela tem essa... você não consegue perceber dificuldade, talvez, pela grandiosidade do sistema de suspensão, tanto dianteiro como traseiro. O que é que você vê a respeito, de acordo com a sua experiência em relação a essas duas motos? Especificamente com relação a esse ponto ainda do tamanho da roda dianteira e essa questão da transposição de obstáculos de ambas. Eu tive uma visão muito positiva em relação às duas, apesar de ter um gosto voltado mais para a África e com esse aro maior. Chico, eu já piloto motocicleta há mais de 10 anos. Eu tenho muito cuidado. Veja, o mesmo amor que eu tenho pelo mundo da motocicleta é o mesmo medo que eu tenho de sofrer algum tipo de acidente. E por isso eu não me coloco em perigo. E apesar de ter uma certa experiência com motos de altas cilindradas, ainda assim eu tenho muita cautela. Porque, abrindo um parêntese, para mim é como se fosse um ser humano e eu preciso ter respeito por ele. A partir do momento em que eu tenho respeito por aquele equipamento, sabendo da capacidade que eu tenho, eu tenho esse respeito retribuído. Então, eu não ultrapasso o meu limite. Na verdade, eu tenho uma cautela para evitar chegar sequer próximo desse meu limite de capacidade de pilotagem. Eu não me coloco em perigo. Entende? Então, assim, talvez seja até um alerta para a galera que quer comprar moto tão grande, que não tem experiência para andar de moto, sabe? Tenha paciência, tenha cuidado, preservem a vida de vocês. O que tem de mais precioso não é o motão de mais de 100 mil reais que você tem como comprar. O que você tem de mais precioso é a sua vida. Então, assim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Então, você precisa galgar aos poucos, evoluindo, até conseguir ter essa capacidade para poder dizer hoje eu posso ter um motão, sabe? Hoje eu posso ter uma motão de cilindrada e eu posso realmente me divertir com o máximo de segurança que você possa ter. Então, é só uma observação que eu queria fazer e deixar um recado para a galera aí. Tá bom? Chico, um abraço. Fica com Deus. Um beijão aí para você. Um beijo, Danilo. Gostei muito do que você falou, Danilo. E você falou de uma forma com muita propriedade e uma mensagem muito boa para todo mundo. E eu vejo dessa mesma forma, mas eu entendo a moto como o cavalo. Um cavalo. Antigamente, o cavalo era o meio de locomoção. Então, a relação do cavalo e o seu tutor era muito próxima. Então, era de muito respeito, muito carinho, muito cuidado, porque era um ser vivo mesmo. Então, você tinha que, além de alimentar, você tinha que dar carinho, respeitar, saber o limite. E aí, quando vem a máquina e substitui o animal, o cavalo, a gente acaba perdendo algumas coisas. Por exemplo, a gente perde a questão do respeito, que é uma das coisas importantes também. E a gente também perde o limite, que a gente perdeu com esse tempo, com o passar das décadas, de mais de um século, e que o cavalo tinha essa relação muito simbiótica com o ser humano e de respeito. E a gente acabou perdendo com a motocicleta. E que você trouxe isso nesse seu comentário. Muito bem feito, por sinal. E sobre a Africa Twin, é uma das melhores Big Trail do mercado, se não a melhor, tá? Quando se fala em confiabilidade, relação peso-potência, manobrabilidade, ciclística. Então, a Honda, ela... Essa moto, ela é quase... Eu não digo que é uma unanimidade, mas ela é uma moto extremamente bem vista lá fora, e aqui no Brasil também, pelo fato dela ser confiável. É uma moto que não quebra. Eu tô falando da Africa Twin mesmo, tá? Uma moto que não quebra. É uma moto robusta. E uma moto que para o fim de uma Big Trail, uma moto pra você usar em terrenos bem acidentados, como a Big Trail. Ela é uma moto das melhores do mercado, pela relação peso-potência, como eu falei, ciclística. Muito mais até do que uma BMW, uma R1250. Porque é a questão do porte mesmo. Então, a Africa Twin, ela acaba sendo uma moto muito mais manobrável, né? Quando se fala em terrenos acidentados, né? Off-road. Mas, essas motos, elas não são feitas mais pro off-road mesmo, pra aquele off-road brabo que se fazia nos anos 90. O pensamento de uma Big Trail veio lá nos anos 90, que você usava motos mastodônticas pesadíssimas, mais de 200 quilos pra enfrentar off-road. Isso acabou. Isso não existe mais. Então, no decorrer das décadas e no tempo de hoje, essas motos, elas não têm uma funcionalidade adequada para o off-road. Não tem. Então, existem motos mais adequadas, mais leves. Por exemplo, a Honda tem um motor 450, que é excepcional e extremamente bruta para esta proposta. São motos que frequentam, que fazem parte de rali e tudo mais. E outras marcas também têm motos com motores nessa potência. Por que esses motores são mais adequados? Porque são mais leves, são motos que têm uma proposta de leveza, relação peso-potência ciclística, mas adequada para essa categoria off-road. Mas, quando a gente fala de fora de estrada, o aro 21, obviamente, ele dá mais segurança. E, como você bem disse, ele transpassa esses obstáculos de forma mais adequada. Mas, eu acredito que a Honda pode ter reduzido para o 18, exatamente por um estudo de mercado. Eu não enxergo isso como economia de palito, tipo, ah, vamos economizar. Não, eu não entendo isso. Eu acho que a Honda, ela entende que a moto, ela pode ter uma utilização menos para off e muito mais para, muito mais on, muito mais rodoviária. Então, a Honda, neste pensamento que eu estou deduzindo, eu não conversei com a Honda sobre essa moto em específico, ela pode ter prezado o conforto, a ciclística, a segurança, a confiabilidade dessa moto no on-road, na rodovia. E em pequenos trajetos com vias não pavimentadas. E não no off-road brabo, que essas motos, elas não fazem mais sentido para isso. Pelo peso. Ah, mas eu quero viajar para o Atacama, eu quero viajar, pegar hippie, eu quero pegar um terreno indo lá para o Chuaia, eu quero pegar um terreno brabo. Ah, o 18 você faz. Você vai pegar um terreno acidentado, um piso não pavimentado, ripio. Claro, o 18 você faz isso. Você faz bem isso também. Mas o aro 21, ele vai passar por obstáculos de forma muito mais fácil. Mas você perde a ciclística. Então, faz todo sentido quando a Honda, ela muda o aro. E ela traz mais ciclística, mais segurança, mais confiabilidade. e não o objetivo de transpassar obstáculos. Sendo que a maioria desses usuários das Big Trail hoje, eles fazem grandes viagens, grandes distâncias, seja num terreno não pavimentado, rodovias, ripio, terrenos diversos, mas não com obstáculos a serem traspassados, como pedra, buraco, ladeira, montanha, sabe? Essas coisas mais agressivas que a gente via nos anos 90. Nos anos 90 era uma coisa muito estranha mesmo, hoje quando a gente olha. Eu tenho uma Big Bike dos anos 90 e era um absurdo. Eu ficava vendo assim, cara, esses caras faziam um louco, faziam um rali com essa moto, velho. Uma moto com 200 quilos. Motor em V 900 da Ducati que foi campeã, o Cajivão 900 campeã do Paris-Dakar por duas vezes, 94, 93, 94, se não me engano. E, cara, Big Bike, velho, pesada pra caramba. Os caras faziam isso lá no Paris-Dakar. Hoje não faz sentido uma moto dessa. Então eu entendo que é uma questão pra trazer mais segurança, mais ciclística, mais... a moto mais na mão de quem vai rodar. Porque não faz sentido uma moto dessa pra você passar uma pedra, passar um buraco, subir uma parede, entendeu? Não faz mais sentido uma Big Bike dessa. Pela relação peso-potência mesmo, pelo peso da moto. Então eu sou a favor, tá? Neste caso de uma Big Bike, uma moto de esporte com essa potência, tanto quando se fala em Africa Twin, de Vestron. A Vestron já tá indo por um caminho diferente, né? A Vestron, ela foi por um caminho completamente diferente. Ela tá botando 21. Enquanto as outras marcas estão fazendo o caminho oposto. Exatamente pra poder entregar... É, porque a Suzuki, ela tá atrasada no timing, né? A Suzuki tá meio atrasada no timing. Enquanto as marcas estão tirando o bico de pato, ela tá botando o bico de pato. Ela tá fazendo o caminho inverso. Vocês perceberam? A Vestron, ela tá fazendo... Ela tá remetendo as motos dos anos 80, 90. Principalmente a DR800. O Corpo 21. Enquanto as outras marcas estão tirando isso e trazendo mais ciclística. A moto mais na mão de quem tá rodando. Exatamente porque elas não fazem sentido pra... Pra essas grandes viagens. Hoje, Big Bike, né? A gente chama de Big Trail. Mas lá fora são Big Bikes. As Big Bikes, elas são motos mais utilizadas para grandes viagens e não para off-road. Essa é a questão. E um beijo, viu, Danilo? Obrigado aí pelo comentário. E um beijo, viu, Danilo? 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 E um beijo, Danilo? Obrigado.